Quero falar agora sobre Soteudo, que pode ser devolvido a qualquer momento para o Santos. O pessoal do Grêmio está bastante irritado com o comportamento do venezuelano, que serviu à seleção do seu país durante a Copa América e ganhou o final de semana de folga do Grêmio. Afinal de contas, passou vários dias fora, enfim. Na segunda-feira estava marcada a reapresentação e nada do Soteudo aparecer. Na terça e na quarta, da mesma maneira, ainda vazou uma foto do Soteudo na praia para enfurecer de vez os dirigentes gremistas que cogitam a devolução do atleta para o Santos. O jogador está emprestado até o fim da temporada, dentro de campo até vinha fazendo boas atuações, mas esse comportamento extra-campo pegou demais, especialmente porque o momento do Grêmio é horroroso. Na noite dessa quarta-feira, mais uma derrota, dessa vez para o Cruzeiro, dentro de casa, 2x0 em Caxias do Sul. Soteudo com a camisa do Grêmio, 17 partidas, 3 gols e 2 assistências. Mas tem contrato com o Santos até junho de 2027. Só uma rápida lembrança, antes de fechar com o Grêmio, o Soteudo era alvo do Corinthians. O negócio só não foi para frente porque o Santos preferiu negociar o atleta com um clube que não é rival. Será que agora, em caso de devolução ao Peixe, o Santos não tem a intenção de ficar com o Soteudo, que é um jogador bastante caro? Daria para imaginar Soteudo no timão? E aí só mais um comentário. Já imaginaram Soteudo e Balotelli juntos, vestindo a camisa alvinegra? A noite paulistana seria uma criança para essa dupla. A noite paulistana seria uma criança